no meio dessa tragédia que tivemos e depois para o mais rápido possível desembarassar os corpos para que efetivamente possam encontrar com a sua família, que a gente possa trazer para dentro da nossa cidade e juntos passarmos esse momento de muita dor, a maior tragédia do esporte nacional e também internacional e para Chapecó, uma cidade de 100 anos, nós nunca passamos uma tragédia tão grande, tão dolorida a Chapecoense é a marca da nossa cidade, as cores da Chapecoense são as mesmas cores da bandeira de Chapecó ou seja, a Associação Chapecoense de Futebol é para todos nós, não só para nós, mas para a região inteira e também para Santa Catarina então quer dizer que é muita dor, estamos atendendo as famílias, nós decretamos 30 dias de luto, suspendemos as aulas estamos solidários com as famílias, especialmente as famílias dos jogadores, da comissão técnica, daqueles co-profissionais da imprensa e também convidados que estavam no voo, há um comitê lá dentro da prefeitura e também dentro da Chapecoense para atender nesse primeiro momento e agora é ir para lá, encarar essa tragédia e que possamos trazer o mais rápido possível os corpos para que possam, junto com as suas famílias, buscar o conforto que nesse momento parece tão distante de todos nós e aí